Bem-vindos ao B-Cast, o podcast da Bíblia de Inflates para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Duas perguntas para o Maia. Quem vai ganhar a luta? Tayane ou Gabi Pessani? Impressou, impressou, impressou. Aí ferrou, aí ferrou. Vou botar a tela aqui, ó. Pá, vai. É muito difícil, eu sempre quando eu aposto, eu aposto em off, eu não posso falar assim. Não, mas essa luta, eu vou ser muito sincera de falar que eu não tenho uma foto para essa luta, assim. Porque não é só pelo fato de eu ser muito fã como pessoa e como atleta das duas. Mas é porque para mim é uma luta difícil de apostar. Porque a Gabi tem um Jiu-Jitsu, assim, outro nível e a Tayane está voltando. Então, se fosse dizer por ritmo de competição, apostaria na Gabi. Se fosse dizer, vontade e tudo mais, apostaria na Tayane. Então, eu vou ficar no meio termo. Posso fazer mais uma, Ronaldo? Manda, você que manda aí. Até fizeram um comentário aqui, ó. Não, essa não, cadê? Isso aqui. Não, pode ser aquela. É o becker do Jiu-Jitsu. Vai. Isso aí, isso aí é coisa do vô raiz lá. Fica me provocando no Instagram. Eu já falei para ele, eu vou te desafiar a fazer uma luta casada. Eu e você, velho. Ô, Mayara, e a luta da Duda? Quem ganha? Duda ou a Jéssica? Ó, essa daí fica mais fácil para eu apostar. Porque é o seguinte, apesar de eu ter sido a matchmaker, a Jéssica não é uma pessoa que eu tenho como analisar o Jiu-Jitsu dela. Porque eu, sinceramente, eu nunca a vi lutar. Eu conheço ela de pódio, conheço ela de... Assim, sei que ela é competente, mas eu nunca a vi lutar. Então, por conhecer mais a Duda, eu aposto na Duda. Já vi a Duda lutar diversas vezes. Essa eu voto na Duda também. A Duda é minha conterrânea. Eu moro aqui perto de casa. Mas minha vizinha, cara. A Duda é a Duda. Olha, mas eu não gosto de apostar em público. Para! Ô, Jaime, já que você está falando e você aí? Qual é a sua final dos sonhos desse GP? Final dos sonhos, Leandro? Lô e Mica Calvão. Boa! Muito bom. Ah, é. Eu não fico em cima do muro, não. Qualquer coisa que você pensar, vou responder. Gostei de ver. Arthur, e o Toquinho? Ganha do Takit? Ouvindo? Demorou? Engajou. Cara, é o... Ih, minha internet está oscilando, rapaziada. Olá! Ih, a desculpinha é essa. A desculpinha é essa. Mentira. Ah, peguei a gripe. Mentira. Não, não, mas está indo, está indo, está indo. Então, o Leandro... O Leandro, ó. O Toquinho... O Toquinho... Eu acho que... Acho que o Toquinho tem jogo para passar pelo Leandro. O Leandro é um cara muito bom sem kimono. Já foi campeão na faixa preta sem kimono. Mas eu acho que o Toquinho é muito perigoso no estilo que está liberado agora. Eu acho que o Leandro Loh pode ser surpreendido por um dos ataques de chave de perna. Chave de pé do Toquinho, eventualmente, na luta. Ele acabou sucumbindo para esse jogo de chave de perna no ADCC para o Craig Jones, que foi o ADCC 2017, eu acho. Está vendo que lançou o Craig Jones para o mundo. E eu acho que a final vai ser Toquinho, Mica. Uau! Ah, vocês estão escutando. Está maneiro, está maneiro. Tem tanta gente... Tem, bicho, é foda, pô. Hulk... Mas é o final que a gente quer ver. Eu posso falar a aposta da final do GP se o William falar dele. Porque a nossa é óbvio. Não, do campeão. Não sei se o William pode se comprometer. Não, eu tenho... Assim, é o que eu falei, né? Do jeito que as lutas estão casadas no GP, é engraçado que eu vejo vocês fazem aí os stories, né? Quem vence, quem não sei o quê. E os perceptuais que estão dando, assim, muitas vezes eu penso que vai ser exatamente ao contrário, assim. Mas eu não vou falar, óbvio, não posso, né? Eu sou o duro do evento. Senão, os caras me matam, imagina. Mas não dá pra arriscar. Não tem nenhuma luta fácil, não, cara. Pô, o Leandro vai lutar com o Paganini, cara. O Paganini é super duro. Campeão brasileiro absoluto, né? Tem um jogo... A guilhotina que é brava, gente. A guilhotina dele é... Pô, o Leandro entra com aquelas baianas doidas dele lá, viu? Mas tem essa guilhotina maluca aí do Paganini. É, é brava. Aí você vai ver o Toquinho e o Tackett. Pô, o Tackett, todo mundo tá desacreditando nele, só que o cara finalizou o Tex Johnson, finalizou o Felipe Andrew, ele não é pobre. Ele tem um jogo que ele vai pras costas ali da galera, meu, de um jeito muito fácil, cara. O pessoal tá com a luta dele com o Lucas. E sabe qual que é uma coisa que o pessoal tá pensando nessa luta? Pensando que, em função do Toquinho ter facilidade de atacar joelho e pé e tudo mais, e pegar muita gente desprevenido, ele pega brasileiro desprevenido, né? O americano tá fechando desde criança a chave de pé calcanhado. Aham, aham. Ele é especialista. Ele é especialista nisso. Tem gente atacando o pé nele e já, ó, 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 muito tempo. É verdade. Então, vai ser fácil. Não, aí você vai pra outra luta lá, que é o Sérvio e o Hulk. O jogo é dificílima. Eu acho que essa luta, das quatro primeiras que estão casadas no GP, pra mim vai ser a melhor de todas. Vai ser a melhor de todas. Porque o Sérvio tá com uma guarda, cara, afiadíssima no GP, no Gui. Tá afiadíssima a guarda dele. O Hulk, cara, passador, né, pressão, caramba, vai ser um... E não vai dar pra amarrar, não vai dar pra enrolar essa luta, não, cara. Vai ser... Vocês viram a luta do Sérvio com o Isaac, né? Foi uma... Aham, foi, foi. O Sérvio perdeu nos últimos segundos ali e lutou pra caramba. O Sérvio lutou muito na Copa Kings, cara, que deu a chance dele entrar no DJ Bet. Fez três lutas sensacionais. E aí a outra luta, que é o Maurício e o Mika, cara. O Maurício, cara, luta demais. O Maurício já ganhou do Sérvio. É. O Maurício... E no Gui, tá? O Maurício fez uma... Coloquem depois no YouTube pra vocês verem a luta do Mundial do Maurício com o Matheus Diniz, Mundial de No Gui. Esse moleque é duro pra caramba, cara. Então, assim, não dá pra falar que qualquer um desses daí vai ganhar fácil, não, cara. Beleza. Pessoal, lembrando que... Lembrando que a BGG Flix vai estar lá no evento, né, cobrindo o evento, fazendo várias ações lá. A gente vai gerar conteúdo, vai pegar bastidor. Mas a gente também vai fazer umas edições do Bicast lá ao vivo. Então, vai ter muito ao vivo, muita entrevista na sexta e no sábado, o dia inteiro lá. Então, quem quiser acompanhar as novidades, as entrevistas, conhecer melhor os lutadores, também fica ligado aí nos nossos canais, que a gente vai transmitir isso ao vivo lá na sexta e no sábado. Não é isso? Artuzão vai estar lá, Maera vai estar lá, Jaime vai estar lá. Vai estar todo mundo. Marcelo Eugênio também vai estar lá, que está aí online assistindo a gente. É isso? Marcelo vai fazer uma live quarta-feira lá no BGG Bet com o William Tackett. Acho que é quarta. Boa. Boa. Porque ele vai entrevistar o William Tackett. Gringo, né? Gringo tem que ter. Gringos, gringos. Conteúdo em português e inglês, ó. Ele falando aqui. Ô, Ronaldo, faltou a sua pergunta aí que eu não fiz também. É, tá falhando aqui, eu não tô ouvindo bem. Quem é o grande favorito pra ser o campeão desse GP aí? Caraca, pô. Que pergunta é essa, pô? Pé no peito. Máximo que você, né? Quem é o favorito aí tem que perguntar pra todo mundo, pô, pra saber quem é o favorito. Quem você aposta em ser o campeão aí do GP? É a sua. Meu amigo difícil. Cara, eu vou falar assim. É torcida, né? Eu acho que é mais torcida. Quando você diz, eu acho que fulano vai ganhar, porque você torce pro cara, provavelmente, né? É bem isso, né? Queria ver o Mika, cara, ganhando aí. Ia ser meio que... É... Não seria disruptivo, não, a ideia, mas... Eu acho que seria um passo muito importante pra carreira dele, né? Imagina só, no lugar onde tá o Hulk, que é um monstro, né? Toquinho super experiente, o Leandro Loco nem se fala. De repente você vê um garoto lá que pegou a faixa preta agora e ser campeão, né? Seria incrível isso, assim. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma, né? Eu acho que seria... A galera ficaria feliz de ver essa vitória dele. Porque ele é um lutador muito querido, né? Também. Não que os outros não são, óbvio, né? Mas ele tá chegando aí com muita simpatia, com muita técnica, com muito tudo, assim. A gente já fez uma entrevista aqui com ele e todo mundo comentou muito sobre isso. Então, vê-lo ganhar na situação dessa seria... Não inusitado, mas seria bem surpreendente, seria bem legal. Boa. Eu não perguntei pro Arthur, né? Faltou Arthur? Eu perguntei se respondeu, né, Arthur? Respondeu, respondeu. O que eu falei é que... Enrolou, mas respondeu. O que eu acho... Toquinho e Mika é a final que eu gostaria de ver. Entendeu? Independente do vencedor, acho que seria a final sensacional. Seria o clímax do evento. Todos os atletas são duros, são muito bons. O Julô, o Hulk, são caras consagrados, mas Toquinho e Mika seria a cereja do bolo.